O nome de todos os benfeitores. Todas as intenções e agradecimentos. Levados ao coração. De Nossa Senhora de Fátima. No local de sua aparição. Em Fátima, Portugal. Um momento de profunda fé. Um momento de profunda oração. Venha conosco. Eu sou o padre Ricardo Figueiredo. Moro na Vila de Óbidos, em Portugal. E vou levar as intenções de todos os benfeitores do projeto Juntos pela Vida até ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. Neste domingo, às 5 da manhã, tem o Papa Francisco, celebrando na tela da Rede Vida. O Sumo Pontífice preside Santa Missa com a comunidade de Mianmar, residente em Roma, e vamos juntos pedir pela paz e reconciliação no país. É neste domingo, às 5 da manhã, aqui no Canal da Família. Música Música A CIDADE NO BRASIL Sextou galera, vem pra cá, na Rede Vida é o seu lugar, nessa sexta-feira maravilhosa E hoje tem convidado mais do que especial, Cristo entrou na minha vida, canta comigo Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu Sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor Cristo entrou na minha vida, Ele me mostrou que existe o céu Sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor Agora posso cantar, grande é o seu amor Quando não mereci, Ele me resgatou Agora posso cantar, para o mundo ouvir Maravilhas, Ele quer realizar em ti Bem-vindos à Rede Vida de Televisão, o programa Acredite tá começando Sextou galera, vamos comemorar mais uma semana de luta e de vitória Canta comigo Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu Sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu Sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor Agora posso cantar, grande é o seu amor Quando não mereci, Ele me resgatou Agora posso cantar, para o mundo ouvir Maravilhas, Ele quer realizar em ti Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Vem comigo, vem comigo, vai Vai, mas agora posso Posso cantar, grande é o seu amor, quando não mereci, ele me resgatou, agora posso cantar para o mundo, ouvir maravilhas, ele quer realizar, em ti, realiza. Realiza, realiza, realiza em ti, realiza, realiza, realiza em ti. Começou! Começou mais um programa, acredite! Acredite! Gente, bem-vindos, todos vocês, esse Brasilzão afora, olha que eu conheço esse país, hein? Já rodei todos os cantos e rincões desse país, eu sei que é você aí no Nordeste agora, você no Sudeste, aqui onde nós estamos, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte do nosso país, nos países que estão aqui ao nosso redor, todos de língua hispana, sejam muito bem-vindos à Rede Vida de Televisão. Então, meu irmão, todos vocês, porque hoje é sexta-feira, foi uma semana dura, hein? Semana de luta, uma semana de muita luta, mas só existe vitória depois que a luta acaba. Então, vamos dividir essas nossas grandes guerras em várias batalhas de uma semana? E quando a gente chega aqui na sexta-feira, chegamos como mais do que vencedores, como diz a Palavra de Deus, preparadinhos para viver o sábado, amanhã, dia de Nossa Senhora, de uma forma muito especial, dedicada a ela. E domingo, dia do Senhor. Então, esse programa é para te preparar para esse fim de semana, que já chegou, já é sexta-feira. Hoje, o nosso programa está muito especial, no quadro Café, Bolinho e Teologia, o professor Filipe Santos vai tratar para nós sobre um encontro muito legal, que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. Um daqueles que fazia parte daquele grupo de 70 mais 1, ou seja, aquele grupo que praticamente dirigia a sociedade judaica daquela época, o Sinédrio. Esse encontro foi muito, 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 muito importante. Narrado ali no capítulo número 3 do Evangelho de São João, um diálogo muito forte, então hoje ele vai trabalhar isso com a gente, tá legal? E aqui no programa hoje, nós temos um convidado que é muito especial. Ó a ficha do cidadão, e não é qualquer um não, tá legal? Ele é muito bom. Não vou falar o nome dele por enquanto não, tá bom? Só sei que ele é da Arquidiocese de São Paulo, então já deu para saber que é padre, né? Tem arrastado multidões pelo país, mas multidões. O padre que se consolidou como líder de audiência, na maior emissora católica do país, tá bom? Todos os públicos, conquistou por causa do seu jeito, seu jeitão, seu jeitinho, irreverente, tá bom? Descontraído, nascido no interior das Minas Gerais, decidiu ser padre aos 18 anos, já entrou para o seminário. Juventude. E ele tem carinha de 23. Vamos revelar a idade dele hoje aqui para todo o Brasil. Mas que ele tem cara de 23, tem cara de 23. Tá legal? Muito bom, gente. Atualmente pertence ao clero da Arquidiocese de São Paulo. É paroco, hein? Paroco na paróquia, Assunção de Nossa Senhora. Ele vai cantar três músicas aqui para nós, vai falar um pouquinho da sua vida. Como é que ele chegou? É um dos colaboradores mais antigos aqui da casa. Tem uma moral violenta aqui, hoje me deu a graça de vir mais uma vez ao meu programa. Ele participou do segundo programa. Olha que hoje é o programa número 54. Então, ele participou do segundo programa e hoje ele vem para ver se o programa deu certo mesmo, para conferir, ver como é que está aqui, se o Dunguinha está dando conta do recado. Vem para cá, o nosso querido. Deixa eu ver o sobrenome dele aqui, porque o sobrenome dele é sobrenome de gente famosa. Tá bom? Vem para cá, Padre Juarez Castro. Nunca faz. Eu estou feliz demais de estar aqui pelo seguinte, olha, foi o segundo programa. O programa, acredite, é um programa de sucesso desde o primeiro dia. Primeiro foi com o prefeito Bruno Covas. Exato. Logo depois ele está rezando por ele. É, rezamos por ele. Se recuperar. É verdade. E depois eu fiz o segundo programa. Tudo que você falou aí é um pouco de exagero, mas... Você já já... Ó, tá na ficha aqui, meu. Quando a gente vai fazer um currículo para mandar para alguém, eu sempre lembro, a gente tem que usar a mente. Você mente, mente, mente. Mente, mente, mente. É nada. É nada, Padre. Quantos anos aqui da Rede Vida? Aqui na Rede Vida, 25 anos. 25 anos. Ô, Douglas, você sabe que quando a Rede Vida começou, eu era padre em São Judas. Em São Judas. Era o meu primeiro ano de padre em São Judas. E aí eu estava em São Judas. E aí as primeiras reuniões da Rede Vida aconteciam lá em São Judas. Em São Judas. A Rede Vida, ela... Para quem não é de São Paulo, São Judas fica onde? Ah, São Judas fica aqui na Zona Sul, ali no Jabaquara. A gente fala de São Judas porque é um maior santuário, um dos maiores santuários que nós temos na cidade. O Santuário São Judas é um dos três maiores santuários do Brasil dedicado a São Judas, né? Em Belo Horizonte tem um santuário muito bonito. No Rio tem um santuário muito bonito. E aqui em São Paulo. E as reuniões começaram ali em São Judas, no Santuário São Judas. Eu estava chegando. Logo no início, eu comecei a fazer um programa, que era um programa que eu tinha um carinho enorme, porque era um programa dedicado à Nossa Senhora. A minha vida, o meu sacerdócio sempre foi dedicado à Nossa Senhora. Sempre eu digo, eu fiquei padre por causa de Nossa Senhora, porque ela me ajudou muito no início. e no início até hoje, mas eu fiz um programa chamava Maria de Todos os Povos. Era um programa bonito. Isso há 25 anos atrás. 25 anos atrás. Eu fazia, era gravado nos estúdios das Paulinas. As Paulinas, na gravadora das Paulinas, né? Tinha no subsolo, foi montado um estúdio ali para se gravar o programa. Irmã Matilde. Aliás, esse estúdio teve a sua mão no estúdio. Aí depois, deixa eu te contar, aí depois o que aconteceu? Eu era padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus e nós montamos uma estrutura enorme para se fazer mais os outros programas. E aí nós fazíamos o programa Serginho Vale, né? Serginho Vale, Padre Augusto, eu, mais depois no início Zezinho, Padre Zezinho, tudo. E a gente fazia, a gente fazia uma média de sete programas para a Rede Vida, isso no início. Eu apresentava somente o Maria de Todos os Povos e apresentava um outro programa com... Olha que coisa antiga, gente, olha que coisa antiga. Um programa com o Serginho Vale, que chamava Correspondência. O que era o Correspondência? Eram cartas que chegavam para a Rede Vida e a gente respondia as cartas. Mas você imagina, né? Hoje a gente fala de e-mail, de... Então era cartas que chegavam. É, então a gente pegava as cartas, abria as cartas e lia as cartas. Era o feedback que a Rede Vida tinha naquela época. Muito interessante, não é interessante? Esse lado do comunicador se deve à formação deoniana ou não? Antes disso, vou te contar uma coisa. Eu sempre fui apaixonado por cinema e por rádio. Rádio é uma paixão para mim. Olha, eu, quando eu tinha... Antes de vir para cá... Quando eu tinha... Antes de eu começar aqui o programa com você, sabe onde eu estava? Eu estava conversando com o Benê, que é o técnico aqui que mexe com os transmissores. E a gente estava conversando sobre frequência, sobre megahertz e sobre a mudança de... Porque eu sempre fui apaixonado com rádio. Quando eu tinha uns 14 para 15 anos, eu montei um transmissor de AM. Olha que coisa. Um transmissor de AM, valvulado. E transmitia. Tinha uma rádio. Imagina, na minha cidade, além de lá. Tinha uma rádio. E naquela época eu fazia também, fazia filmes, muito filme. Fazia filme com o meu irmão. Meu irmão era apaixonado com cinema, eu também. E ele, nós fazíamos filmes de Super 8. Então essa coisa da comunicação sempre teve muito... O rádio, o cinema, né? Eu fiz com o meu irmão seis filmes. Seis filmes com roteiro, com coisa. Muito, muito interessante. Um dos meus primeiros shows. Em 1992, Rinaldo. Foi em Lavras. Em Lavras? Em 1992. Em 1992, olha que coisa. Um dos meus primeiros shows. Eu ainda não era padre. Olha que coisa. Olha só. Você fez o show lá? Na praça. Foi numa praça. Foi na praça. Olha que chique, gente. Pois eu voltei lá mais umas duas vezes. Aliás, o pessoal gosta demais. Você no Brasil inteiro, mas em Lavras de forma especial. Olha que interessante. Que bacana. Então essa coisa da comunicação... E quando eu entrei, fiquei padre. Fiquei padre no seminário. Aí eu sempre que estava no convento, em Brusque, eu fiz programa em rádio. Em Taubaté, quando eu estava em Taubaté. Eu fiz o programa na Rádio Cacique. Hoje em Rádio Cacique ainda tem Rádio Cacique. E sempre gostava muito. E essa coisa do rádio, logo depois, passa para a televisão. Que é uma grande paixão, a televisão. Porque eu acho que é um jeito fantástico, espetacular. Agora, 25 anos de Rede Vida. Então, quer dizer, você já viu tudo aqui. Sim. Todas as fases da Rede Vida. Todas as fases da Rede Vida. Contestas, técnicos de áudio, produção. Conheço todos eles. Alguns não vale a pena conhecer, mas... Olha, padre. Cuidado. Aquele ali também não vale. Muitos não valem a pena conhecer. Olha aqui. Mas todos são unânimes que valeram a pena conhecer o padre. Não é, gente? Ah, tá vendo? É. É. Isso aí. Foi muito firme. Lá em casa, padre, lá em casa, a televisão hoje é ligada o dia todo na Rede Vida. Então. Minha esposa adotou a Rede Vida como sendo aquela que vai alimentá-la com as novenas, com os terços. Isso é tão interessante o que você está falando. Interessante. Porque nós vivemos praticamente a vida missionária nossa toda com a Canção Nova, que eu tenho uma saudade muito grande, um respeito e amo. Mas, é claro... A Canção Nova tem uma história mais ou menos simultânea com a Rede Vida. Sim. Ela começa mais ou menos. Mas eu imagino, Dunga, naqueles anos de 1995, 1996, quando você tinha a televisão, e era uma televisão muito esquisita que nós tínhamos no Brasil nessa época. Uma televisão apelativa, não sei. A televisão dos anos 90 é uma televisão que hoje, quando você assiste, dá vergonha de assistir. É. Os quadros que apareciam nos programas, vou citar nomes aqui agora, hoje não poderiam. Não poderiam. Não poderiam. De maneira alguma. E era uma coisa apelativa demais. Aí, quando vê, aparece uma proposta de uma televisão para a família. Isso é uma coisa interessante naquela época. Fantástico. Uma proposta de televisão para a família, né? Padre, hoje vai ser difícil fazer aqui os merchan, porque os caras, eu vejo todos eles com o senhor no programa. E hoje, eles estão aqui em outro programa, eu quero ver como é que vai ser a reação. Tem que ser melhor ainda. Ah, vai ser. Olha só, eu faço uso desse produto que eu vou mostrar para você. Tem feito, aliás, como ele vem duas vezes, eu me confundi, mas esse também tem em casa. E rezo com eles. Lá em casa tem um Jesus, que tem aqui aquela luz aqui atrás, mas quando eu apago todas as luzes lá em casa, gente, mas fica um clima de oração fantástico. E agora, eu tenho Jesus, agora eu quero ter a mãe de Jesus. Exato, falou tudo e estou aqui. Alô, você! Com essa coleção especial Nossa Senhora de Fátima. Mas você só colocou essa Nossa Senhora de Fátima do lado de Jesus lá? Ontem foi o dia dela, gente, dia 13 de maio. Hoje, nós estamos aqui ainda celebrando essa semana de Nossa Senhora de Fátima, com essa coleção maravilhosa. Essa Nossa Senhora de Fátima é como aquele Cristo que você tem. Ela tem o resplendor de LED. Por isso que é única no mundo. Eu volto a dizer para você o seguinte, esse resplendor da Nossa Senhora de Fátima, ele realmente foi pensado, inclusive pelo nosso querido Padre Juarez, da seguinte forma. Aqui nós temos as 12 estrelas de todas as tribos de Israel e também dos 12 apóstolos. E ela está iluminando a coroa de Nossa Senhora de Fátima. E a gente, quando apaga a luz, a gente observa exatamente isso. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Quem que não reza com uma imagem como essa em casa? Sim. Ela nos convida a orar o terço, fazer uma novena. Exatamente. A pensar na espiritualidade dos pastorinhos. Na verdade, nós estamos aqui. Quando você adquire essa coleção especial Nossa Senhora de Fátima, você adquire a história. Todos os fatos que levaram a essa aparição maravilhosa. Essa aparição que foi, como o próprio Padre Juarez disse, um acontecimento do último século, né? Mudou, mudou a humanidade. Exatamente. E nós temos aqui toda a história. Inclusive, quando você, a gente observa, quando você apagou a luz ali, que coisa linda. A gente observa, por exemplo, os pastorzinhos. Olha que coisa maravilhosa. Eles com as roupinhas de época. Olha que coisa linda, gente. E o capricho da imagem. Sim, as imagens são lindas. E mais, todas em resina importada, pintadas à mão, uma verdadeira obra-prima. Mas o que seria de Nossa Senhora de Fátima se não fossem os pastorzinhos? Eles fazem parte da... Eles são a prova viva da aparição dela. E também o nosso anjo de Portugal, que pra mim é uma nova descoberta. Eu não conhecia. Esse é o anjo de Portugal que antecede o quê? Um ano antes, ele vai aos pastorzinhos e diz, a mãe vai voltar pra vocês. Quer dizer, ele antecede a aparição da Virgem de Fátima. E também no mesmo local onde ela apareceu, tem a capelinha. Essa capelinha aqui, gente, ó. Como a gente mostra pra você, tem ela no original. É igualzinha. É uma réplica em miniatura. Tem uma imagem da... Olha só. Olha que coisa linda. Inclusive com o azulejo, que é muito importante, que é um azulejo típico de Portugal, com essa insígnia da Nossa Senhora de Fátima. É realmente maravilhoso. Sim, a gente vai... A coleção vai completíssima pra você. Sabe o que eu sugiro pras pessoas? Eu já fiz isso na minha casa. Sim. Na casa anterior onde eu morava, eu fiz um revestimento de azulejo português. Sim. E trouxe de Portugal um azulejo semelhante a esse. Sim. E coloquei junto. Você pode usar esse daqui. Exatamente. Olha que maravilha, gente. Pode fazer aquele... Tira um azulejo lá da sua casa, da cozinha. Olha que maravilha. E coloca... Olha, toda hora que você olhar, você vai... Olha que coisa maravilhosa. Ficou lindo. Agora, o que é legal, você adquire essa coleção completa, que é a verdadeira história da aparição da Virgem de Fátima. Aí nós vamos mandar pra você o terço. Olha esse terço que maravilhoso. Primeiro, na cruz você tem a Basílica de Fátima. Isso é muito importante salientar. Ele é todo em cristal, realmente. Olha lá, o cristal é todo realmente maravilhoso na cor de Fátima. Aqui no trevo, aqui no trevo, você tem a imagem de Nossa Senhora e aqui, ó, no Pai Nosso, eu vou mostrar dessa forma aqui pra você hoje, ó. No Pai Nosso, você tem os pastorzinhos e também a aparição de Fátima. Aí, nós vamos mandar pra você também a vela de Maria Passa na Frente, que é muito legal, a vela de LED e esse livro que foi escrito pelo Padre Juarez com toda a história de Fátima, inclusive as cartas, os depoimentos, tudo fotos, ricamente ilustrado e com a assinatura pra dizer o quê? Que essa é a coleção verdadeira. Agora, presta atenção. Essa semana, que foi a semana de Fátima, nós estamos com uma promoção toda especial. É um preço melhor que o preço de lançamento. Pode pagar em 12 parcelas no cartão, o frete é grátis pra todo o Brasil, depósito bancário tem aquele desconto especial, mas aproveite hoje porque é o último dia desse preço promocional. Hoje, sexta-feira, se encerra essa promoção. Então, vai pro telefone, certo, Dunga? Eu vou fazer, antes de dar o telefone, vou fazer agora uma promoção. Você que tá em casa agora, vai lá, fica aqui, olha pra câmera aqui. Ok, ok. Tira uma foto agora aí da tela do seu celular, da sua televisão, tira foto. Isso, tirou. Posta e marca o Paulinho, tem Instagram, né, Paulinho? Paulinho, underline, salgado. E Dunga, arroba, Dunga, pega ele. Marca que eu vou lá e vou fazer um sorteio entre todas as pessoas que postarem essa foto. Ô, lá em casa! Rapaz, peraí, o telefone é o seguinte, 0800-300-5555. 0800-300-5555. Tá bom, querido? Gostou a coleção linda, né? Maravilha é essa. Ô, a mãezinha. Faz a gente rezar. Amém. Volta o já, queridão. Beleza, porra, grande. Amém. Esse é o Paulinho, gente. Olha, Paulinho e Padre Juarez aqui na Rede Vida. Não, o Paulinho, qualquer televisão que você liga, tá lá o Paulinho. Qualquer televisão, ligou, tá lá. Pra você saber se a sua televisão tá funcionando, você liga e se tiver o Paulinho, tá funcionando. É, é verdade. Mas é bacana. Bilocação. Bilocação. Gente, é uma alegria muito grande. Como vocês sabem, eu há muitos anos, já sou missionário há 30 anos, eu dedico a minha vida totalmente à evangelização. E eu acho muito bacana quando eu encontro alguém que também há anos, né, está nessa caminhada e continua com o mesmo pique, com aquela mesma força e gerando, né, gerando ideias, gerando convívio, gerando novas inspirações. E quando eu te olho, Padre, lá em casa, eu e a minha esposa, a gente fala, olha lá, olha a expressão da alegria. O que se deve, porque ser alegre um dia, dois dias, uma semana, um ano, tudo bem, mas são 25 anos. E o senhor não perde esse seu jeito, aliás, o jeito jovial, tanto na aparência física, quanto nas novas ideias, quanto nas inspirações. O que é isso? O que é ser sacerdote assim? Então, na verdade, você sabe que quando eu fiquei padre, eu sempre digo, eu sempre gosto de mostrar os exemplos, os exemplos arrastam. Eu sempre lembro de por que que eu fiquei padre. Claro, foi um chamado, mas Deus usou uma pessoa para me chamar, usou um padre, um padre que eu sou realmente, eu quis imitá-lo como padre. Padre Sérgio Marcos Henckmeyer, é um padre que trabalha hoje numa paróquia em Armazém, Santa Catarina. O padre Sérgio, ele, Marcos Henckmeyer, e o padre Sérgio, olha que coisa interessante, ele foi diretor do meu colégio, é uma história muito maluca isso, ele foi diretor do meu colégio. Eu olhava para aquele homem e via isso que você está falando, alegre, contente, feliz, disponível. Eu lembro, Dunga, que quando faltava um professor no colégio, para qualquer coisa, o padre Sérgio, ele ia lá dar aula para a gente. Ele era o diretor do colégio, mas eu sempre via disponibilidade e alegria, falava, o que que pode, o que que move uma alegria tão grande? Fui descobrindo que um dos frutos do Espírito é a alegria, é a alegria. Se você está cheio do Espírito Santo, você pode saber que você é alegre, por isso que eu falo, uma pessoa rabugenta pode saber que não tem Espírito Santo não. É alguma coisa errada ali. E esse homem, imagina uma coisa, agora isso, você me chamou de atenção, porque essa semana eu vi, ele está com 98 anos, 98 anos, e eu vi um vídeo que ele gravou, de lá na... é a mesma pessoa, é a mesma pessoa de há quantos anos atrás? Trinta anos, quarenta anos atrás. E é uma coisa interessante, que quando eu, a história do padre Sérgio, eu olhei para o rei Soma e falei, eu queria ser como ele. Talvez Deus tenha, se alegre, ser feliz, contente com o sacerdócio. E é interessante uma coisa que aconteceu... E a palavra contente vem de container. De conter, de conter, né? Exatamente, então quer dizer, estar contente é estar contendo as maravilhas que Deus foi colocando ao lado dos sacerdócios. É verdade, olha que lindo. Bacana, você não perdeu. Não perdeu, é verdade. E você sabe que quando eu fui para... Aí eu fui para o seminário, fui com 18, 19 anos para o seminário. Olha que coisa. Quando eu fui para o seminário, fui para Rinegrinho, uma cidade de Santa Catarina. Olha que coisa maluquice. Nessa época, o padre Sérgio tinha sido o diretor do meu colégio. Ele foi transferido também para uma paróquia em Rinegrinho. Então, o tempo que eu fiquei em Rinegrinho, ele estava lá. Quando eu fui, aí eu fiz noviciado, fui novício e fui para Brusque fazer filosofia. Quando eu fui para o convento em filosofia, o padre Sérgio foi transferido para... Que isso. Não, é uma mãe, esse eu estava falando. E ele morou comigo no mesmo convento. Nossa, que história legal. Não morou comigo no mesmo convento. Eu falei, não é possível, agora eu vou fazer teologia, será que o padre Sérgio... Ah, não, aí foi quando ele foi para a armazenha. Mas ele continua sendo uma presença na minha vida muito forte de alguém que é feliz com o sacerdócio. Tremenda referência de sacerdócio. E isso é muito importante. A gente tem que ser, como casado, a gente tem que ser feliz como casado. O padre tem que ser feliz como padre. Eu acho que tem que ser assim. Confundiram isso ao longo da sua vida, essa alegria de ser padre, com essa irreverência de ser um consagrado. Confundiram isso como sendo assim uma espiritualidade não muito forte. O senhor sentiu esse preconceito, digamos assim. Eu vou te contar agora, atenção, que é uma coisa que... Presta atenção, vamos lá. Dunga, quando eu estudava, quando eu estava na fazenda, para terminar a teologia, eu tinha uma vontade muito grande, muito grande. Porque ela sempre foi assim, eu tinha muito grande de fazer sagrada escritura. Sagrada escritura. E eu tinha muita vontade. E eu fui e me coloquei à disposição da congregação e à disposição do reitor. Que naquela época, estava precisando de um professor para a sagrada escritura. E eu queria fazer sagrada escritura. E eu cheguei para o reitor. O reitor, não vou falar o nome do reitor, não. Eu falei para ele, ele falou, eu me disponho. Eu queria muito. Ele soltou uma risada muito grande e disse, Você não tem sitz und fleisch para isso? Sitz und fleisch, eu vou mais ou menos traduzir. Que é uma expressão alemã, que diz, sitz und fleisch é carne de sentar. Carne de sentar seria, você não tem disponível, você não tem essa coisa de ficar sentado, de ficar estudando e levando as coisas a sério. Isso, Dunga, eu vou te falar. Não estou falando como um mago, mas me machucou muito na época. Me machucou muito na época. Porque é isso que você está falando. Porque de repente, não é o fato de eu ser assim, que de repente tirasse de mim a seriedade com que eu levo as coisas. E eu me senti muito, me senti muito. Como obediência, eu não fui, não fiz a sagrada escritura, mas Deus tem os caminhos. E isso realmente, volta e me... Não, estou dizendo, não é como um mago. Eu não trago uma água de ninguém. Mas eu falo assim, realmente, talvez pelo meu jeito de ser, não levaram a sério. Ou seja... As pessoas não estão acostumadas a ver um consagrado feliz. É verdade. Uma pessoa que se entrega a Deus, que entregou a vida. Eu estou nessa pegada há 30 anos. Imagina há 30 anos, você dizer assim, agora eu só trabalho para Deus. Eu era supervisor de manutenção numa fábrica. Sei. Tinha 78 homens sob a minha responsabilidade. Numa fábrica que meu pai trabalhou 35 anos. Minha mãe 30, meu irmão 28 e eu desce. E de repente, agora eu quero ser missionário. E aí você fala... E não perder isso durante... Você tinha pessoas sob o seu comando. E você de repente se coloca sob o comando... Comando de um punhado de gente. Segura um pouquinho, Padre. Porque a vida do missionário, ainda mais no sacerdote. É por isso que eu respeito. Porque são esses padres que nos incentivam a continuar na caminhada evangelizando esse Brasilzão. Mas ele voltou! Vou de volta! Querido Dunga, alô você, alô! Beleza! Padre Juarez, Magnésio tem... Nome e sobrenome! O sobrenome é da Joy! Sobrenome é da Joy! Falou tudo! Esse aqui é o complemento que eu estou falando. Que está virando o complemento da família brasileira. Verdade. Isso é muito legal, porque as pessoas compram, recomendam umas para as outras. Isso é muito importante, gente. Sabe o que eu diminuiu? Lá em casa tem um armarinho lá. Sim. Geralmente ficam os remédios. Sim. Que geralmente aí eu uso, a minha esposa usa. Você usa, que tem que estar ali. E depois que eu vim para a Rede Vida, mais ou menos uns 4 meses atrás, foram diminuindo os remédios e foram aumentando os complementos. Os complementos. Porque hoje a gente mais se suplementa do que se automedica. Se trata, né? Se automedica. Isso é muito importante, por quê? Quando você tem a suplementação, é de uma forma natural. Ela não agride o seu organismo. No caso do magnésio, é a mesma coisa. É um produto, gente, onde você tem nome, onde você tem sobrenome, você tem o magnésio quelato com vitamina B6 e B5, que se transforma não só no magnésio. Olha isso. Da saúde como da beleza também. Ele vai ajudar você na saúde e vai ajudar na pele, unha, cabelo, tudo isso e muito mais. E mais, ó. Vai prevenir mais de 300 doenças reumáticas. Vai te dar sono de qualidade, sim, porque ativa a serotonina e a melatonina, os chamados hormônios do sono contínuo. Vai reduzir o estresse e a ansiedade. Vai promover o bem-estar. Reduz as câimbras e formigamentos, porque ativa potássio, ativa zinco, fósforo, cálcio, tudo isso e muito mais. E é um potente analgésico natural. Para aquelas dores nas juntas, pernas, articulações, irem dando, cedendo e dando motivo ao quê? A uma vida, uma qualidade de vida melhor. Aquelas dorezinhas que aparecem naturalmente na vida, mas que podem desaparecer também naturalmente. Com o magnésio. Vamos ver um depoimento agora? Agora. Veja. Meu sono era muito irregular. Eu não conseguia dormir. Tinha noite que eu passava a noite toda acordada assistindo TV. E no outro dia eu estava cansada, indisposta. Eu já não dormia direito. Eu falei, deixa eu experimentar, ver como que funciona isso daí. Quando ela falou de insônia, que o magnésio era bom, daí eu prestei atenção e comprei. Para mim funcionou. E agora eu indico para as pessoas tomarem o magnésio da Joy. Se não fosse a Joy, eu não estaria dormindo direito agora, né? Você sabia que pode estar tendo problemas de insônia por deficiência de magnésio? E que se estiver com deficiência de magnésio, muitos outros minerais não serão absorvidos pelo seu corpo? É disso que eu quero falar. E que doses diárias de magnésio podem melhorar muito as dores causadas pelos mais de 300 tipos, gente, de enfermidades causadas pelo reumatismo. Viu só? Você liga 0800-591-1101, compra o kit completo, tem várias formas de pagamento. Se você pagar em 10 parcelas no cartão com o frete grátis para todo o Brasil, vai levar o colar de Nossa Senhora, segundo presente, o Squeeze ou mesmo de nossos tratamentos. Agora, corre para o telefone que tem 20 minutos de preço mais baixo agora. E eu quero dizer uma coisa para você, eu uso... Aliás, estou precisando de mais. É verdade, eu queria te trazer hoje e esqueci. Eu uso e eu tinha uma indisposição estomacal muito grande. Sim, você falou que tirou, né? Mas há quatro meses eu não me queixo mais de má digestão. Olha que maravilha, gente. Interessante isso aí, isso é interessante. E estava tomando para uma outra coisa, mas também me aliviou demais. É maravilhoso o nosso magnésio. 0800-591-1101, liga agora, fala, hoje é sexta-feira, tem promoção, o Paulinho está no programa. E a gente quer que você realmente suplementa a sua vida com mais saúde. E o Magnésio tem nome? E sobrenome tem que ser da Joy. Obrigado, querido. Grande abraço. Volto já. Volta já. Daqui a pouco eu estou de volta. Ô, garoto, é isso aí. Hoje o Paulinho e o Dunga estão dividindo o programa. Eu estou só aqui... Que isso? Como vai participar? Uma participação mais que especial. A gente brinca assim, viu, Duca? A gente brinca assim no programa. Ô, Padre, ó, Padre Zezinho canta, Padre Joãozinho canta, Padre Léo cantou, Padre Fábio de Mero cantou. Quer dizer, é natural da escola de Uniana, lá no começo, querer cantar? Padre Zezinho é cantor, Fábio é cantor, Joãozinho é cantor, Dunga é cantor. Eu não sou cantor, eu sou padre metido a cantar, né? Mas não é gostoso evangelizar cantando? É verdade, é verdade. Você sabe que, na verdade, eu sempre gostei, eu sempre gostei de cantar e tal. A ferramenta do tocar um violão, isso é muito comum no convento, que a gente aprende a cantar e tal. Porque você tem que fazer isso, né? Essa coisa do missionário que vai, ele tem que... Eu lembro... Mas ele chega sozinho no lugar? No lugar, é. Eu e eu. É, você tem que fazer. Então, tá muito comum. Mas nunca pensei essa coisa de... Eu, o Padre Zezinho, morei com o Padre Zezinho quatro anos no convento, via, sempre admirei pela... Porque o Padre Zezinho tem uma capacidade de transformar a Bíblia em poesia. Fora do comum. Que é uma coisa assim, que é, pra você ver, que é dom de Deus, né? Não é dom de Deus. E, na verdade, quando eu comecei a cantar, foi quase que por uma... Quase que um desafio que eu percebi que Deus estava fazendo pra mim. Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha projetado isso pra mim, né? Queria tão somente ser padre e tal. E, de repente, eu fui me colocado diante de uma proposta que fizeram pra mim. Falou, ó, eu quero que você cante... Ah, na verdade, a primeira música que eu gravei foi a música do chamado Médico dos Médicos, o Claudio Fontana, que é um compositor, um compositor famoso, né? O Homem de Nazaré. E ele chegou e falou, eu quero que você cante essa música. Falei, não sou cantor. Falei, eu quero que você cante essa música. Não sou cantor. Aí, eu escutei a música, era uma oração. Falei, não, eu vou cantar porque é uma oração. Aí, logo depois daquilo, tocava nos programas do rádio que eu fazia. E aí, logo depois, me fizeram uma proposta. Ó, vamos gravar onde... Eu aceitei, mas totalmente desacredito, não acreditando mesmo. O Dunga, não acreditando mesmo. Gravei o CD, o CD... Eu fui um dos primeiros a gravar aquele Noites Traiçoeiras, né? Quase... Gravei o CD com algumas músicas, conheci músicas antigas da renovação, músicas antigas e tal. Gravei. Quando eu gravei o CD, de forma independente e tal, eu falei com Deus assim, falei assim, você está querendo alguma coisa de mim? Se você tiver, me mande um sinal. Isso é um absurdo, a gente não pede sinal a Deus, né? Jesus já tinha falado, a ninguém será dado sinal a não ser sinal de Jonas. E eu pedi, né? Pedi um sinal para Deus. E aí, de repente, três meses depois que o CD saiu, três ou quatro meses, eu recebo uma ligação dizendo, o CD foi indicado para o Grammy Latino. Que isso? Eu falei, ah, o que é isso? Eu estava indo celebrar uma música, eu lembro, eu estava indo celebrar uma missa. E aí, pá, desliguei o telefone. Ligaram de novo, pá, desliguei três vezes o telefone. Aí eu falei, olha, aí a última vez eu falei, eu tenho uma missa agora, depois eu vejo isso e tal. Não acreditei e tal. Entrei, depois terminou a missa, entrei no site do Grammy Latino, estava lá o CD indicado como o melhor álbum de música cristã, o CD. E na hora eu falei, foi Deus que me mandou aquele sinal. Isso foi em 2006, 2006, 2006, 2006. Ou seja, se tornou, então, uma das ferramentas de evangelização. Aí, Dunga, eu estava vendo quando começou o programa, você falando, por causa disso, eu andei muito, aí depois gravei o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto CD, eu andei muito também, e eu vi que era uma oportunidade, você sabe disso, você anda, não chego nem aos seus pés de como... Mas eu andei tanto no Brasil, fazendo show, fazendo e tal, quando a gente fala fazer show, parece uma coisa meio esnobe, meio pedante, mas não é, é o que a gente faz, eu acho que o seu trabalho também. Você chega num lugar, é tão gostoso ver o carinho das pessoas, as pessoas... Ainda mais, eu sou católico, sou leigo, e eu tenho um carinho super especial por qualquer sacerdote, todo sacerdote. E quando eu percebo, por exemplo, o esforço desse sacerdote, em querer me encantar, cantando, declamando poesia, pregando, quer dizer, a grande referência de Jesus Cristo, para mim, é o Padre, é para Ele que eu vou contar meus pecados, imagina. É verdade. O que é que eu vou me confessar com o Senhor? Confessa mesmo, confessa. Mas vai ser legal. Você sabe, é verdade. Aliás, é o momento que eu mais me sinto padre na confissão mesmo, me sinto padre na confissão. Bacana, e quando a gente vê essa pessoa, que é a grande referência de Jesus Cristo, rompendo as dificuldades para evangelizar, olha Padre, independentemente, se é bom, se não é muito bom, é louvável, porque isso aí evangeliza. Então, eu sempre digo, eu digo assim, eu não sou cantor, né? Eu lembro que, ah, agora o cantor, não sou cantor. O cantor, ele tem aquilo como o ofício, ele é dedicado, ele tem dom, ele tem... Eu não sou cantor, eu uso a música de repente para cantar, para chegar nos lugares e tal. Tanto é que nessa coisa de shows que a gente fazia, eu jamais aceitava esse tipo de coisa, porque o pessoal às vezes quer agradar tanta gente, e arruma camarim desse jeito, arruma aquela coisa... O que a gente vai comer, é verdade, o que o padre gosta, o que vai comer, o que vai... E eu já, para ser um momento de realmente estar com as pessoas. Vamos fazer o seguinte então, vamos encerrar esse bloco com o padre cantando para a gente. Vamos ver então, vamos lá. A música, olha só, Basta Querer, é uma música bonita, tradicional, né? E antiga, né? Antiga, uma música antiga. Solta aí DJ para a gente. Isso. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Vivo em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, e eu me abri para te amar, nem precisa perguntar, te amo. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, meu, eu tenho o coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, mas vai querer para te ver outra vez. Neste momento, o ensino à distância é essencial. Conte com a Rede Vida Educação. Dois canais abertos com ensino para todas as idades, de graça e pela televisão. Três, mais quatro, é igual a sete. A turma do Alfa e Beto agora tem aulas do ensino infantil até o quinto ano. Olá, Alfa, olá, Beto. Para os mais grandinhos, tem todo o conteúdo do Vamos Aprender, com aulas até o terceiro ano do ensino médio. Oi, e aí, tudo bem? E não para por aí, não. Rede Vida Educação é para todo mundo. Todo dia tem aulas preparatórias para o Enem e inglês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante. Acesse nosso site e confira os horários e conteúdos das aulas. RedeVidaEducação.com.br Vimos a comunhão e a oração quando rezamos uns por outros. Quando pedimos e oferecemos plegarias por diversas necessidades. O primeiro modo de rezar por alguém é falar de Deus da essa pessoa. Se o fazemos com frequência cada dia, nosso coração não se cria, Sino que permanece aberto aos demais. Rezar por outras pessoas é o primeiro modo de amá-las e de estar-lhes cerca de maneira concreta. Ano de São José. Na Rede Vida. Juntos para olhar além. Neste sábado, às cinco e meia da manhã, o cardeal Ângelo de Donates preside Santa Missa de Beatificação do padre Francesco Maria de la Croce Jordan, fundador dos salvatorianos. E você acompanha tudinho aqui na tela da Rede Vida. É neste sábado, às cinco e meia da manhã, aqui no Canal da Família. Acredite, o amor é a grande força. Felido eu cheguei, joguei-me aos seus pés, se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar, e aquele amor me tocou, no escuro mais profundo do meu ser. O olhar amando o pecador, a mão curando toda a dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda a dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá, para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá, para explicar. Acredite, esse amor pode curar, acredite, esse amor pode curar. O amor não dá, para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá, para explicar, acredite, esse amor pode curar. Acredite no amor. Acredite no amor. Invista no amor. Supere no amor. O amor. Sopa com amor. Sopa com amor. O olhar amando o pecador, a mão curando toda a dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amante, o pecador, a mão curando toda a dor Dando força ao coração que se esgotou O amor não dá para explicar Faltam palavras para falar ao coração O amor não dá para explicar Acredite, esse amor pode curar O amor não dá para explicar Faltam palavras para falar ao coração O amor não dá para explicar Acredite, esse amor pode curar Acredite, esse amor pode curar Acredite, esse amor pode curar Acredite Maravilha Gente, seguinte, olha só Opa Muito bem Seguinte, põe na tela aí um QR Code Que eu vou dizer para vocês o seguinte Eu estou lançando, tá bom? Um aplicativo Dunga Acredite É muito legal E esse QR Code aqui agora É só você apontar aí o celular E pronto, você vai direto nele Tá joia? Porque nesse aplicativo vai ter muita coisa Inclusive e principalmente Aquilo que é exclusivo para você Vai se tornar depois um assinante Mas baixa, é gratuito, tá legal? Agora, baixa aí, é gratuito E você vai ter esse aplicativo Que foi muito bem construído Muito bem construído É um presente para você Agora, vem comigo aqui Essa participação Agora que eu não considero Merchan, Padre Eu considero uma participação do programa Eu vou chamar através do telefone Eu imagino quem que é Alô? Alô, quem está falando? Quem está falando? Ah, Raíssa? Oi Tudo bem? Estou bem, graças a Deus Você tem o programa hoje? Estou aqui, estou aqui, estou aqui Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus Boa noite, gente Bença, Padre Oi, Thaís O senhor está bem? Eu estou bem Eu sou muito contida Quando o Padre Juarez está aqui Eu fico muito quieto Eu fico de olho Para ver se ela não perde a mim Gente, eu já sou doida Eu junto com o Padre Juarez Eu fico pior ainda Aí junta com o Dunga Meu Deus do céu, misericordia Mas eu vejo vocês dois Estão andando em casa Eu rio Eu vibro Esse menino não é certo, né? É muito legal O que é? Olha, sabe o que é? Que ele é mineiro e eu sou mineira Aí juntou dois mineiros Aí ficou nisso, entendeu? É muito sintonia Vamos no Tree Top Sabe por quê, gente? Olha, eu vou falar uma coisa para você Viu, Dunga? Como que a Top Term é top, né? Verdade Porque se é top É da Top Term Porque são três vezes mais Então o Tree Top é exatamente isso Você é três vezes mais saudável Três vezes mais bonita E três vezes mais incrível Então corre para o telefone Começa a ligar agora no 0800-770-4901 Porque você não paga a ligação De qualquer lugar do Brasil E tem um vídeo de lançamento maravilhoso Que eu quero que você assista Já pega o telefone Porque dá água na boca, né? Verdade Vamos lá A Top Term traz para você O novo Tree Top A revolução da saúde e da beleza Que dá brilho e volume aos seus cabelos Maciez e juventude à sua pele E força às suas unhas Um suplemento com a combinação perfeita De três elementos Para que você seja três vezes mais bonita Combinando cuidado e bem-estar Peça já o seu Tree Top A revolução da saúde e da beleza Olha, eu estava aqui Estava assim Você está tomando, né, Dunga? Porque, gente, olha só É pequenininho Por isso que dá água na boca Dá água na boca Porque ele é pequenininho São duas cápsulas apenas por dia Para você sentir a diferença já na sua pele Nos seus cabelos e nas suas unhas Por isso Tree Top Então tem zinco, cobre e silício E mais outras coisas Vitamina C Qual que é o outro, padre? Ó, garoto Eu queria só saber se ele está funcionando O padre sabe tudo, hein, não Biotina, cobre e zinco São três ativos maravilhosos Que deixam realmente a pessoa muito mais jovem Porque mexe com a pele Mexe com o cabelo e mexe com as unhas E mexe no sentido positivo da palavra Vai deixar muito mais fortalecida a sua pele Seu cabelo muito mais vistoso Viçoso Mais encorpado Porque a pigmentação dos fios E também a... Não sei como é que fala, padre Me ajuda Quando a gente fala que é encorpado, não é? O nosso cabelo fica mais encorpado, não é, Dunga? Mais bonito Fica mais bonito Volumoso Volumoso E as suas unhas também muito mais fortes Porque aumenta a queratina da sua unha Então olha só que sensacional É uma hidratação de dentro pra fora A gente está falando você três vezes mais bonita, sim E três vezes mais saudável Porque esses ativos, além dele deixar você mais bonita E mais bonito Porque o homem também usa Ainda mexe com a questão da saúde, né, Dunga? Porque isso aí é realmente... O zinco é fundamental pra aumentar a nossa imunidade Aprendido aqui na Rede Vida com vocês, Merchandettes Que com os Merchants É que a gente deve investir na saúde Exatamente Tem muita gente que não investe na saúde Só investe quando fica doente Investe em remédios Gente, o que nós estamos oferecendo pra vocês agora Em todos os produtos que vêm pra cá É exatamente Invista na sua saúde E aprende pelo amor É exatamente isso que você falou Às vezes a pessoa vai procurar Depois que ela já está com dor Por que a gente tem a mania de aprender pela dor? Vamos aprender pelo amor A gente está aqui mostrando pra vocês Tantos produtos maravilhosos Gente, a Top Term está no mercado há mais de 25 anos Produto que não dá resultado Não permanece no mercado Então a gente está falando realmente De algo que tem procedência São anos e anos de pesquisa A gente está apresentando pra vocês Um lançamento da Top Term Mas a Dona Aracir já toma mais de um ano Então realmente faz toda a diferença Então corre pro telefone Que tem uma promoção maravilhosa 0800-770-4901 Não paga ligação Frete inteiramente grátis E a promoção de lançamento Você tem que ligar agora Falar que está assistindo a gente ao vivo Nesse programa maravilhoso E aí ó Condição mega facilitada E o preço está promocional Porque é lançamento Então se você perder essa oportunidade Gente, eu vou falar Difícil ter essa promoção Do jeito que está agora Corre pro telefone agora 0800-770-4901 Valeu Coloque mais Top Term na sua vida Muito obrigada Excelente final de semana Pra você também Deus abençoe Gente, olha Estou usando faz três semanas Não, duas semanas Você já tava com a pele boa Por causa do outro produto nosso Agora esse aqui é um É 3 Vai ser maravilhoso Um abração Um abraço no esposo Em toda a família Pode deixar Na Neia também Fica com Deus O programa hoje está super fácil De conduzir, gente Tem só gente que fala Gente que tem conteúdo Gente que... Aliás, essa menina fala demais Pelo amor de Deus Tá doida Meu Deus Gente, esse quadro Já se tornou agora Um livro Tá legal? Padre, eu tenho a maior Satisfação de trazer Esse jovem teólogo aqui É verdade Eu também tenho a maior admiração Bacana, bacana demais Eu tenho esse testemunho De como ele estuda De como a faculdade de história A faculdade de teologia Trouxe a ele um amor Pela Sagrada Escritura E principalmente Por estudar a A cronologia bíblica A arqueologia bíblica É muito bacana Por isso que agora aqui Vem pra cá Pra falar hoje Sobre o encontro de Jesus Com o Nicodemos Professor Felipe Santos Chega lá Pode ficar sentado aí Shazam 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 Prêmios ativados Pode sentar Que ele vai dar aula Pra nós aqui agora Vamos fazer o brinde Opa, tem uma xiclinha Pro senhor Ah, eu vi que tinha uma xiclinha Vamos fazer o brinde aqui Ah, já tá com café Já também aqui Olha aqui E quem fez o café Foi o pai Lindolberto Foi Que está amando Hoje eu conheci A namorada do Lindolberto Meu Deus Tá sem açúcar Mas café bom Toma sem açúcar Pelo amor de Deus O senhor coloca açúcar? Coloca Não Vou fingir que eu tô tomando Gente, vou ouvir isso Padre Vou fingir Café bom Se toma sem açúcar Na sua casa Pelo amor de Deus Beleza Professor Felipe Santos Encontro de Jesus com Nicodemus Isso Pode sentar Pode sentar Fica à vontade Gente, o encontro de Jesus com Nicodemus É um dos encontros mais bonitos Que nós temos na Sagrada Escritura E João Narra esse diálogo Com muita maestria Por que hoje Esse encontro, Felipe? Eu acho interessante Que ele vai representar A classe dos fariseus Homem Um viés político Ali Mas também eram profundos Guardiões Da tradição Da história do seu povo E ali nós temos Um intelectual Que seria hoje Um professor De uma faculdade Ao mesmo tempo Um líder religioso Conversando com Jesus E é legal que ele mostra Esse respeito Ou reconhece O chama de rabi Mestre Mas esse entendimento Ele como filho de Deus Ainda era muito difícil Até mesmo entre Os discípulos Mas aí é interessante Porque é uma passagem rápida Mas ali você tem Um discurso entre As pessoas que se desenvolveram Na ciência deste mundo E nessa dificuldade Para entender os frutos do Espírito Então aquilo que nós esperamos Que a biologia Que a história Que a arqueologia Responda Mas elas não vão responder É o Espírito Quem vai responder Se não rompemos Os limites Digamos assim Da ciência natural Nós não vamos ter A resposta E caímos no erro De achar que Deus É só uma ficção E colocando O primeiro desenho É interessante Coloquei aqui Todo esse Isso em vermelho É o Império Romano E eu destaco aqui Essas três Cidades Aqui Tars Porque nós temos De onde vem Paulo Que ele vai ser Esse homem Que faz essa ponte O mundo judaico E o mundo Dos gentios Nós temos aqui Roma Que é o coração Deste império E nós temos aqui Corinto Capital da região Da Caia Que era também Uma região Muito importante E que graças A essa região O cristianismo Também Se expandiu Para o próximo desenho Eu acho interessante Esse encontro De dois personagens Um Deus Que se fez homem Mas mesmo Como pessoa Mesmo mostrando A sua face Para o homem Ainda é um mistério Isso mostra que As nossas ciências Naturais Não são capazes De reconhecer É Deus que precisa Se inclinar ao homem É Deus que precisa Simplificar Como um pai Que diminui O seu diálogo O seu vocabulário Para que o filho Consiga entender E aqui nós temos Um grande intelectual Uma pessoa muito estudada Uma pessoa que procura A fé Que busca Eu gosto de apostar No positivo Ele queria descobrir A verdade Um cientista Ele busca A verdade Mas nem sempre Está pronto Para romper Esses limites E estar aberto Ao fruto Do espírito E Para o próximo desenho Eu acho interessante Isso Esse diálogo Mostra Que o homem Ele nasceu Para ser completo Deus não fez O homem pela metade Se nós Tínhamos lá Acesso Durante muito tempo Desenvolvimento Da arte Da música Escultura Invenção Da escrita Diversas coisas Que fizeram com que O homem realmente Caminhasse Rumo A verdade Isso tem um limite Isso tem um limite É o espírito Que vai mostrar Ao homem Essa Essa fagulha Essa centelha divina Que nós temos E que a ciência É muito pouca Para saciar Os anseios da alma Então naquele tempo A dificuldade Entre ciência E fé Era maior Hoje É interessante Como temos aqui A pessoa do sacerdote A ponte Entre esses dois mundos Um estudo Acadêmico Diversas disciplinas E também Esse símbolo Esse ícone Que nos aponta O caminho da verdade Que não separa Ciência E religião Ciência e fé Mas une E proporciona O homem Chegar até Os frutos do espírito Ou seja Aquilo que Jesus dizia E disse Que era necessário Nascer De novo Esse novo Acontece em Pentecostes Hoje nós temos Acesso a isso Como eles pensavam Nascer de novo Como eu vou nascer Como um homem velho Vai nascer de novo Mas não É nascer pelo espírito É um outro fruto É uma outra consciência E graças Ao conhecimento Do alto Que rompe Que ultrapassa A nossa ciência natural Nós podemos Nascer de novo Esse foi Professor Felipe Santos Entrou com o Rock Hill Peraí Antes disso Fala para o papai Do seu livro aí Café Bolinha e Teologia Cadê o livro? Não está aqui Não está aqui Eu acho fantástico A explicação De modo acessível Bonito Fantástico Os desenhos Maravilhoso Maravilhoso Se o padre aprovou Então está ótimo É fantástico Padre Faz o seguinte Posso encomendar um desenho? Pode Faz um desenho do padre Vou fazer Faz 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 Com topete Entendeu? Vai ficar legal demais É isso mesmo Não mas é demais É demais Essa teologia E essa exegese bíblica De uma forma tão acessível E você não sabe o bem Que você faz para as pessoas Obrigado Muito bom Muito bom Que legal E agora não está aqui Mas agora o quadro Café Bolinha e Teologia Se transformou num livro Num livro Então olha que interessante Editado pela editora Ave Maria Muito legal Cartas de São Paulo É um guia prático Para você ler as cartas de São Paulo Mas aí você vê Isso é uma sequência Você vai ter vários Olha que coisa Isso Próxima agenda Próxima agenda Entrou com rock and roll Sai com rock and roll Isso Professor Felipe Sator E ele voltou Ele voltou Ele volta Ele sempre volta Ele sempre volta E volta de novo Porque o magnésio tem nome Sobrenome O padre Juarez Eu sou que nem aquelas ervas Danita Sempre morta Ele nem Ele não volta Ele nem vai embora Mas isso é por causa Do benefício Do magnésio Exato Nosso produto é maravilhoso O nosso magnésio Faz toda a diferença Para você meu amigo Minha amiga Para as mulheres Elas falam assim Nas nossas redes sociais Paulinho Comecei a tomar o magnésio Melhorou muito Os sintomas da minha TPM Da tensão pré-menstrual Então elas reportam Muito isso para a gente E também do climatério Que é a pré-menopausa E também da menopausa Aqueles sintomas ruins Você toma o magnésio Faz o que? Ameniza Então as meninas Contam muito isso E é muito legal Meninas que eu quero dizer De todas as idades Dos 20 até os 80 Isso é muito importante E também o magnésio É muito importante Para prevenir as doenças reumáticas Que ocorrem muito mais Em mulheres do que em homens Por uma questão física E também hormonal Agora os homens Inclusive Que é o seu caso Retratam o seguinte Paulinho tinha uma dorzinha No estômago Às vezes uma queimação Mas um empachamento Comecei a tomar magnésio Pumba Tirou com a mão Foi o que aconteceu comigo E agora o que é legal Quando as pessoas Utilizam magnésio também E tem câimbras constantes Cessam as câimbras Porque o magnésio Ativa o que? O potássio do seu organismo Ativa muitas coisas boas Principalmente Os minerais E os nutrientes Dos alimentos E aí você vai ter Realmente Uma alimentação rica E vai aproveitar Os nutrientes Dessa alimentação Por exemplo Tomou um copo com leite Se você tiver o magnésio O organismo absorve Praticamente 100% Se não tiver o magnésio 50% do cálcio Desse leitezinho Que você tomou O organismo manda embora Comeu uma banana Por exemplo Potássio Aí o que acontece Se você tiver o magnésio Você aproveita O elemento potássio Se não tiver o organismo Despeza 50% fora Não é legal isso Então vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar A alimentação Que a gente come Todos os dias Tomando magnésio E mais Tem sempre um depoimento Muito interessante Para você ver Podemos ver? Vamos lá Veja Chamo Cecília Dondoni Sou de São Paulo Estava sempre procurando Remédio para reumatismo Agora não preciso mais Com o magnésio O reumatismo melhorou Completamente Eu não podia fazer Serviço nenhum Dentro de casa Eu não podia pegar Nada Nada nos braços Na mão Nem a louça Para lavar Tudo Caia Era muito E agora eu posso É incrível Ele dá um complemento Assim Me sinto muito bem Você sabia que pode estar Tendo problemas de insônia Por deficiência de magnésio? E que se estiver Com deficiência de magnésio Muitos outros minerais Não serão absorvidos Pelo seu corpo? É disso que eu quero falar E que doses diárias De magnésio Podem melhorar muito As dores causadas Pelos mais de 300 tipos Gente De enfermidades Causadas pelo reumatismo Só Então você vai ligar agora Tem várias formas de pagamento Você paga em 10 parcelas No cartão Com frete grátis Para todo o Brasil Vou te mandar o colar De Nossa Senhora Segundo o presente O Squiz Ou o mesmo De nossos tratamentos Corre para o telefone Que tem 20 minutos De preço mais baixo Agora 0800-591-1101 É isso querido Obrigado Excelente fim de semana Fim de semana maravilhoso Fique com Deus Viu? Valeu Amém Padre Juarez Fica com Deus querido Bom fim de semana Bom fim de semana Tô indo Bom fim de semana Ô Cléuber Preciso de você agora Porque agora eu quero falar com você Que ama a Rede Vida e televisão Assim como eu Assim como a minha esposa Que está lá em casa agora Fazemos o uso da Rede Vida Para nos abastecermos É muito bacana É uma companhia A programação da Rede Vida Tem ajudado a manter a sua fé viva São missas Terços Programas voltados para toda a família Quando você se torna um sócio benfeitor Do projeto Juntos pela Vida Você nos ajuda a continuar evangelizando Com a sua contribuição mensal A gente consegue chegar a mais corações E em todos os cantos desse nosso país E juntos salvamos vidas Levamos a esperança Fazemos companhia a quem mais precisa Faça parte da nossa família Torne-se um sócio benfeitor Faça a sua doação pelo QR Code Que está aqui ó Agora na sua tela É só apontar a câmera do seu celular Como se você fosse tirar uma foto Para esse símbolo que está aqui E clicar Clica no link que vai aparecer aí na tela do seu celular Tudo muito rápido Tudo muito seguro Se você quiser também Se você quiser também Você pode se tornar um benfeitor Pelo nosso WhatsApp É só mandar uma mensagem Nosso número é 11970610457 E nossa equipe irá fazer o seu cadastro Sua generosidade terá sempre a nossa gratidão Nosso carinho E o nosso compromisso De colocar vocês Toda a sua família Em nossas orações A Santa Missa diária Será celebrada Por sua intenção Portanto Agora é a hora Faça a sua contribuição Aponte a câmera do seu celular Para esse símbolo que está aqui E venha Mas venha com muita alegria Tá bom? Venha somar Venha fazer parte Da grande família Juntos pela vida E desejar Muito obrigado Padre vamos cantar Padre Vamos cantar Vamos cantar Eu sei que o senhor quando canta O que o senhor sente quando o senhor canta? Na verdade Olha Quando eu canto Eu não sinto que eu estou Fazendo Nenhuma apresentação Nenhum engraçado Nada de apresentação Mas eu sinto muito Que é um momento de oração Aliás Na verdade Todas essas músicas E você é um missionário Que canta o amor Você sabe que isso A canção Ela tem um poder De condensar A palavra de Deus De uma forma muito bonita Talvez um texto enorme Da Bíblia Você condensa Você cantou uma música muito bonita Que é um momento lindo Em que Jesus Aquele leproso Chega perto dele Se tu queres Pode me curar Olha que bonito De repente Ao invés de fazer um sermão sobre isso Você cantou uma música De três minutos Quase bonita Então isso é muito bonito Na canção A canção tem esse poder Tão bonito O que vai ser pra nós Aqui agora? Eu estava dizendo Eu fui um dos primeiros Para gravar Foi uma música Que começou Eu lembro Eu estava ainda No Santuário São Júlio Eu gravei a música Era uma música desconhecida Depois o Marcelo gravou Depois de repente Hoje né Eu acho que todos os Eu acho que todos os padres Da galáxia Gravaram também Essa música E cantada no Brasil É uma música Bonita Porque é uma música Ela é uma música singela Simples Bonita né Chega o coração das pessoas Né Vamos cantar então Solta o som aí Muito bem Jesus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazendo Você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazendo você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar Para aliviar Os teus sofrimentos Do princípio ao fim Do princípio ao fim Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Se quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Daqui a pouquinho a gente volta Nesta sexta às dez da noite Tem mais uma live solidária No canal da família Estamos preparando Uma noite muito especial Para celebrarmos Nossa Senhora de Fátima A padroeira da Rede Vida Quem comanda ao vivo Esta noite de bênçãos E música É o padre Lúcio Sesquim E a Bela e os Tenores Isso mesmo Vamos juntos Nos emocionar Com as belíssimas vozes De Giovana Mayra Armando Valsani E Jorge Durian Live solidária Rede Vida especial Nossa Senhora de Fátima Nesta sexta Dez da noite Ao vivo pela TV Ou no Youtube Oficial da Rede Vida Não se desanimem Não se desanimem Vayan adelante Todos juntos Porque a vida Vale a pena Vivirla Com a frente alta Que Deus o bendiga Acompanhe a Santa Missa Pelos comunicadores Celebrada por Dom Valmoro Oliveira de Azevedo Presidente da Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil CNBB E Arcebispo Metropolitano De Belo Horizonte Dia 16 de maio Às 8 horas da manhã Ao vivo Direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade Olha só Triunfal Pra Nossa Senhora Maria Passa na frente Mas sempre ao Senhor Nos sondos Por amor Com amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Passa na frente E pede por nós A Jesus Por amor Com amor Pelo 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 amor De mãe Maria Maria Passa na frente Mas sempre ao Senhor Nos conduz Por amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pede por nós a Jesus, por amor, com amor, pelo amor de mãe. Pois há um pedido de mãe, todo bom filho atende, mesmo que ainda não seja no tempo previsto. Faz-se um milagre no instante e a todos compreende, por intercessão de Maria ao seu filho, o próprio Cristo. Por amor, com amor, pelo amor de mãe. Uma música muito linda porque a devoção de Maria passa na frente. Sempre eu vi, eu admiro muito a devoção de Maria passa na frente. Já escrevi um livro sobre a devoção. O sentido teológico é a intercessão de Maria. Eu acho muito bonito porque ele traz a intercessão, Maria como intercessora. Ela passa na frente, não é porque ela quer ficar à frente. Ela fica à frente... Ela se antecipa. Se antecipa. Ela antecipa a hora de Deus na nossa vida. E essa é uma coisa interessante, porque além de Maria está Jesus. Então, na verdade, ela está entre Jesus e eu que estou aqui. Então, é muito bonito mesmo. Eu sempre tive assim que o maior trabalho de Nossa Senhora é antecipar aquilo que já está programado por Deus na nossa vida. Canar é isso, né? Canar é isso. Ela sabe que a gente não vai conseguir esperar tanto, filho. Ele não vai conseguir esperar tanto. É, dá um jeito. Menor, menor, menor. Chegou, mãe, não é possível. Mas dá um jeito, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Bacana demais. Quero lhe mandar um abraço ao Enzo Bertolini. Enzo Bertolini. Que foi lá. O Enzo foi o que fez o arranjo dessa música. E o Enzo, em 1998, foi quando eu gravei a música Restauração. Olha. O Enzo nos recebeu, né, Rinaldo? Na casa dele. Ele nos recebeu na casa dele. Deu almoço, janta. Olha. E nos acolheu até para dormir. O Enzo é um... É uma pessoa maravilhosa. É um dos maiores maestros, arranjadores. E o coração do Enzo é uma coisa maravilhosa, né? Fantástico, fantástico. É verdade. Padre, eu quero te agradecer. Mas te agradecer do fundo do coração. E sabe que sempre um orgulho muito grande, para mim, é verdade, é santo orgulho. Porque eu sinto-me tão honrado quando você me convida, porque você é uma pessoa tão importante, tão, assim, querida e tal. E de repente participar do seu programa me deixa muito lisonjeado. E sabe de uma coisa? Quando o senhor estiver fazendo o programa, lembre-se, a Ney, a minha esposa, está lá em casa, te vendo. E ela está aqui no que eu sei que chamasse um abraço para ela. Ney, Ney, um beijo para você. Aliás, eu admiro muito. Sempre a gente encontra nos momentos assim, admiro muito você, admiro muito a sua família. Aliás, a sua família é um exemplo. É muito bonito a gente ter uma família como a família do Ney. Mas graças a você. Porque mulher é o esteio da casa mesmo. Eu sei que você é esse esteio dessa casa. E eu quero agradecer porque são padres como o senhor, que faz com que leigos como eu, continuem acreditando na igreja e lutando por ela. Obrigado, Padre. Obrigado mesmo. Obrigado pela sua alegria, pela sua energia, pela sua força. E pelos 25 anos de rede de vídeo e de televisão. E pelos 25 anos de idade. Tchau, obrigado. Esse é o Padre Juarez, gente. Que bacana. Gente, seguinte. A Rede Vida é sua companhia em todas as horas. Através da nossa programação, chegamos a todo o país, levando paz, conforto e a Palavra de Deus a muitos corações. E nesse mês de maio, estamos com uma campanha aqui na Rede Vida. Olha só. Preste bem atenção. Roda o VT pra gente. Vamos lá. Nesta pandemia, o projeto Juntos pela Vida da Rede Vida está com você. Estamos aqui para te ajudar diariamente a se aproximar de Deus. Reina na tua vida agora a cura, o milagre. E confiar a sua intenção a Ele e a Nossa Senhora. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, eu nos vou ver. Neste mês, vamos nos unir em oração. Pedindo a proteção dos nossos lares, das nossas famílias. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. De todo o mal e tempestade que queira entrar nas nossas vidas. Neste mês de Nossa Senhora, vamos pedir que ela interceda por nós. Escreva a sua intenção na capelinha. E vamos rezar juntos, 24 horas por dia, até o fim dessa pandemia. Juntos em oração. Porque a alegria do Senhor será a vossa força. Rezando pela paz e pela cura da nossa nação. Meus irmãos, hoje é sexta-feira. De uma maneira muito especial, sexta-feira é um dia onde tudo aconteceu. Jesus foi crucificado, morto e sepultado. E ali ficou gestando a ressurreição. Portanto, hoje, de uma maneira muito especial, eu quero rezar mais uma vez, uma dezena do terço do Simão Sirineu. Você sabe que Simão Sirineu, ele era um africano, norte da África. Hoje é a Líbia. Sirene hoje é a Líbia. E foi o primeiro homem a fazer a experiência com o sangue de Cristo. Ele estava indo para o templo, participar do sacrifício do templo, na esperança de receber uma gotinha do sangue aspergido daquela ovelha. Mas a caminho, os soldados romanos o obrigam a ajudar aquele condenado à morte de cruz. E ele vai entrando debaixo daquela cruz e vai se banhando com sangue. Ele não imaginava, enquanto ele estava querendo ir atrás de uma gotinha, de um sangue de uma ovelha, sacrificado no altar. Ele não percebia, ele não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo com ele. Ele estava sendo totalmente banhado. Pelo verdadeiro sangue, do verdadeiro cordeiro imolado. Por isso que Deus nos inspirou a esse terço. E eu quero rezar uma dezena. As contas maiores desse terço a gente reza assim. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. Me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Nas contas menores, nós vamos pedir que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Mas cada vez que você invocar isso, pensa no seu filho, no seu pai, na sua mãe, na sua casa-prédio, na sua casa-família. E que o sangue de Cristo cubra toda a sua família. Vem com a gente. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. que o sangue de Cristo cubra a minha casa, que o sangue de Cristo cubra a minha casa, que o sangue de Cristo cubra a minha casa, Senhor Jesus, te peço a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirilhão, que através dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e também ajudar o meu próximo, meu irmão, minha irmã, a Rede Vida vai seguir o seu caminho, porque é uma obra maravilhosa de Deus, que foi edificada para que você não se sentisse sozinho, sozinho, onde você estiver agora, no hospital, no presídio, no arranha-céu ou num barraco, onde você estiver, se sentindo digno ou não, peça comigo, que o sangue de Cristo cubra a minha casa, que seja uma proteção para você, que os ladrões não cheguem na sua casa, que o traficante não chegue na sua casa, que nenhum mal chegue na sua casa, porque ela está protegida pelo sangue de Cristo, que toda a graça que você espera, possa vir através também dessa invocação, que o sangue de Cristo te inspire, que Ele proteja a sua mente, que Ele não permita que pensamentos ruins, que a prosperidade, a capacidade de você gerar riquezas, quando eu falo riquezas, não falo de dinheiro, falo de saúde, de amizade, de família, que a prosperidade chegue até a sua casa, Deus abençoe você, que você tenha um grande final de semana, um excelente final de semana, segunda-feira a gente se encontra, no batismo de fogo, tá bom? Depois na outra sexta, de novo aqui, e assim a gente vai seguindo, porque essa é a nossa missão, evangelizar você e toda a sua família, aqui na Rede Vida, o canal da família, e da Boa Notícia, Deus abençoe você, um grande abraço, excelente final de semana, eu encerro cantando uma canção que você vai gostar, eu sei que não foi fácil chegar até aqui não, mas, a gente conseguiu, porque Deus está com a gente, valeu, e até a semana que vem, se Deus quiser, se bora galera! Grande abraço! Sei que não foi fácil caminhar até chegar aqui, posso ver que seus pés, feridos, cansado estão, imagina os caminhos por onde você passou, Bem-vindo a casa, de Deus, lugar preparado, pra você, não há ninguém pra te julgar, Bem-vindo a casa, de Deus, lugar preparado, pra você, não há ninguém pra te julgar, só pra te amar, Sei que não foi fácil caminhar, até chegar aqui, na Rede Vida, de televisão, posso ver que seus pés, feridos, cansado estão, Oh, 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 oh julgar de Deus lugar preparado pra você não há ninguém pra te julgar imagina os caminhos por onde você passou mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou por onde você passou